E meus amigos que participaram hoje da oficina de Matoelê E a gente inicia sempre, nós fazemos uma festa, um atitado, um evento Normalmente nós abrimos o evento com uma roda de Matoelê E para aquecimento também, para que o senhor já começasse a se contabilizar E é o que a gente quer fazer aí, tá? A gente quer fazer aí, que a gente quer fazer como uma das filhas Eu queria acompanhar sempre a gente, tá? Então vamos fazer essa roda aí, uma roda com bastante axé Aí depois a gente vai fazer uma roda com o Pinguela, com o projeto grande e com o Sera Agradecimento à educação da Tietchan de Moura E à educação do Comunidade, quando nós estamos aqui Porque a gente tem esse espaço de moda, né? A poeira de seco dele é possível e todas as coisas que você consegue Obrigada A professora Alexandre 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 Música 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 Música